E um trabalho que é permanente, que não acaba e consiste também num trabalho de persistência tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil, o combate ao tráfico de drogas. E mais de 70 quilos foram apreendidos na região. A Polícia Militar de São Joaquim da Barra apreendeu na noite de ontem mais de 75 quilos de drogas encontradas em uma casa abandonada no bairro João Paulo II. Segundo a Polícia Militar, eles só chegaram ao imóvel após uma denúncia anônima a apontar que dois homens em uma caminhonete S10 descarregaram vários sacos com drogas. Os policiais foram até a casa, mas ninguém foi encontrado. Em vistoria, na residência, os militares encontraram em um dos quartos três sacos brancos e dentro desse saco 108 tijolos de maconha, 720 pinos de cocaína, porções de crack e dinheiro, máquinas de cartão, folhas de cheque e cartões de crédito. As drogas foram apreendidas e apresentadas na central de polícia judiciária também da cidade de São Joaquim da Barra. O caso agora, obviamente, com essas informações, com os dados, muitos documentos que acabam sendo apreendidos, a polícia inicia a investigação e com certeza chega a identidade de quem são os donos de toda essa porcaria e com certeza vão responder pelo envolvimento com o tráfico de drogas.